Bem-vindos ao meu estúdio, eu sou o Luiz Mota e vocês estão aqui para mais um episódio do Versão Brasileira. Para quem ainda não sabe, Versão Brasileira é um projeto muito legal que está trazendo para você toda semana uma música nova em português, interpretada por uma pessoa do Teatro Musical Brasileiro. Para o nosso projeto continuar, a gente precisa muito que você compartilhe, que você curta os nossos vídeos, que você acompanhe todas as nossas redes sociais e que você nos apoie. Aqui embaixo vão ter vários links como isso é possível, tá bom? Hoje vocês vão ter o meu amigo Rodrigo Garcia cantando a música Seven Wonders, do musical Catch Me If You Can, baseado no filme Prenda-me Se For Capaz. Brenda, o comum é lindo. Eu não preciso de Paris, não preciso de um restaurante chique ou de uma orquestra gigantesca. Talvez um arranjinho. As sete maravilhas eu já pude conhecer Nenhuma maravilha se compara a você E pelos quatro cantos tive a chance de passar Mas o meu lar é onde você está As cataratas do Niágara são só água escorrer E o Taj Mahal? Um mausoléu tão fácil de esquecer A torre de piso é um campanário E Veneza cheira mal E pra mim o Grand Canyon é um buraco afinal As sete maravilhas Quase todas conheci Mas nada se compara Que em você eu vi São tantos os lugares Que eu pude visitar Mas o meu lar é onde você está As pirâmides do Egito São pedras Dá pra viver sem E Stonehenge Podiam consertar E o Coliseu também O que dizer de Machu Picchu Dá trabalho chegar lá E o Parthenon Não é o que foi E podiam restaurar Nada mais me impressiona Eu cansei de procurar As sete maravilhas Encontrei No seu olhar Brenda, o tempo tá passando Eu não quero Eu não posso fingir Ser um médico pra sempre Quero criar um lar Com você São tantos os lugares Que eu pude visitar Mas sei que meu lar É onde você está Eu sei que meu lar É onde você está Sei que meu lar É onde você está É onde você está Paris, um restaurante chique E uma grande orquestra Ai, me emocionei E aí? Ai, gostei também O episódio do Versão Brasileira Pra quem ainda não conhece O Versão Brasileira é um projeto muito legal Que tá trazendo pra vocês toda semana Uma nova música, versionada pelo português Pelo meu parceiro, Rafael Oliveira A gente precisa muito que esse co... Tudo bem? Deu, deu, já tem, já tem, tá bom Deu, recebe que morro